Vidas Secas, antes de se transformar num livro propriamente dito, ou seja, de todas as suas partes serem recolhidas e formarem um todo, ele foi sendo publicado de modo avulso na imprensa carioca, a partir do ano de 1937. Essa é uma questão muito crucial quando a gente vai discutir a estrutura do romance Vidas Secas. Por quê? Porque ela fica numa fronteira entre romance e conto. O título Vidas Secas só aparece, de fato, quando a gente já tem uma primeira prova do que seria já o livro editado, ou seja, já quase no processo final de edição. O título seria O Mundo Coberto de Penas. É uma mudança interessante de se observar porque é o único título de livro do Graciliano que traz um adjetivo. Esse sintagma, Vidas Secas, confere essa unidade. Se ele tivesse se valido do título O Mundo Coberto de Penas, ao dar para o livro o nome de um de seus capítulos, ele estaria reproduzindo algo que é muito comum num livro de contos. Ao não fazer isso, ele reforça o estatuto de romance que o livro Vidas Secas tem. A arquitetura do romance Vidas Secas, ela segue uma estrutura espiralada. Por quê? Ele se inicia com um capítulo chamado Mudança, no qual eu tenho a apresentação de todos os personagens que vão compor esse núcleo familiar. E esses personagens, nesse momento, se encontram fugindo de uma seca. Ou seja, a seca é um elemento inaugural para essa história. A seca que eu digo, ou seja, carência de chuvas e todas as implicações que ela traz. O capítulo que ocupa uma posição medial, ou seja, o capítulo de número 7, é intitulado Inverno, que é justamente onde eu tenho, não mais ali a carência, mas um anúncio de uma certa prosperidade. Porque quando a gente tem as chuvas, quando a caatinga, ou a paisagem agréstica, ela se ameniza de certa maneira. Se a gente olhar para o último capítulo do livro, que é um capítulo chamado Fuga, a gente já tem o retorno da seca. Ou seja, essa ideia dessa relação circular, ela é estruturante. É um livro muito visual, o graciliano, tal qual um artesão das palavras, ele vai esculpindo. Ele vai esculpindo, erigindo aqueles quadros com aqueles personagens. Ele vai colocando esses quadros em sequência e oferecendo isso ao leitor. Ele consegue aliar um romance que tem uma espécie de uma revolta temática, uma ênfase na problematização, a dimensão social propriamente do texto. E ao mesmo tempo, isso com uma fatura artística, como ele consegue mobilizar os recursos literários para que essa mensagem de caráter político se hiperdimensione, se humanize e se amplifique. Eu acho que essa é a grande, aquilo que o diferencia, né? Para além propriamente de produzir um romance regionalista, ele produz um livro de caráter universal que fica para além também de uma separação entre romance social e romance psicológico e intimista. Ele consegue achar aqui um meio termo. E nisso ele é muito efetivo e faz com que esse livro, de fato, ganhe uma outra dimensão. Se a gente for pensar nos próprios nomes, Fabiano, qual é o sobrenome do Fabiano? Ou seja, essa ideia de um simples prenome que, no caso, designa esse personagem. Se o Fabiano não tem sobrenome, os meninos não têm nem nome. Então eu acho que quando a gente pensa nessa ideia de uma descendência, a gente percebe o quão miseráveis e alienados são esses personagens. E, ao mesmo passo, eu tenho um processo de animalização permanente. O próprio Fabiano, em algumas das passagens em que eu tenho, em discurso indireto livre, a voz do narrador, ela faz ressoar essa voz interna do vaqueiro. Ele se questiona se ele, de fato, é um homem ou ele é um bicho. Porque o autor faz questão de investigar ou de conferir a humanidade e profundidade a esses sujeitos. Acho que é um dos grandes diferenciais também desse livro. como ele não deixa de olhar para esse ser humano, que é muito diferente dele. Essa ideia da representação da voz do outro, como ela aparece e como ele, com toda a lisura, a dimensão ética que a prosa do Graciano tem, ele consegue trazer isso para um primeiro plano.